Fala galera! Bom dia pra vocês, muito bom dia aí Tamo mais uma vez na chacra e a gente vai gravar um pouquinho pra vocês aí galera Aqui na frente é o galinheiro E a gente vai mostrar pra vocês aí Um biribai maduro no pé, já já a gente vai tá Apanhando ele aí E segue o vídeo aí galera É isso aí galera E olha o jeito que esse pé de limão aí rapaziada tá carregado viu Vou mostrar desse lado de cá Em breve a gente vai virar aí Tá mostrando do outro lado pra vocês ver que é o pé de limão puro completo carregado Bora aí pra vocês verem aí Mostrar direitinho aqui Do outro lado cai o galinheiro aí galera Tem uns pintinhos menores que tá preso E o resto soltei aí pra tá Parece que tá dando uma andada aí pela chacra Meu cacho de banana tá aí ó Três cachos de banana uma beira no outro Vou mostrar o pé de limão aqui do outro lado pra vocês verem Tá mais carregado ainda Já se tiver gostando já taca o dedo no like aí galera E muito obrigado a todos aí que tá ajudando com o canal Com que o mar do lado de cá que tá contra o sol Aqui tô deixando o laguinha caindo pra aguar o pé dele E olha o jeito que ele tá aí ó Esse pé de limão pra quem não sabe ele foi enxertado aí E dessa vez ele carregou bastante Da primeira vez tinha carregado menos Agora só falta quebrar a galha de tanto limão E olha o jeito que tá aí Aqui tá uns pintinhos menores presos O resto eu soltei Os maiores Tá aí bebendo uma água logo de manhã Isso aí galera Agora como é que essa plantação de banana está bonita aí galera ó Ali na frente tinha um pé de acerola aí Deixa eu ver se consigo dar um zoom E pra cá tem um pé de bananeira novo A gente tá mostrando aí onde a gente plantou Esse pé de banana pra cá tudo replantado aí Vou mostrar pra vocês Desse lado de cá não tinha banana A gente tá A gente plantou E virando os pés de banana A gente plantou uns pés de feijão Três dias aí já tá brotando esse pé de feijão Como é que a gente plantou um pé da parte Porque a gente plantou. Olha ali do outro lado está a construção que está parada. O galinheiro fica aqui logo aqui ao redor. Vou mostrar para vocês também daqui a pouco. Tem um pezão de jaca aqui. Olha a sombra onde vem do pé de jaca. Vou mostrar para vocês aqui o pé de jaca. Tamanho da jaca aí galera. Começou já a produzir a jaca. Tem uns três jacas aí. Tamanho médio. Agora a gente vai passar por aqui. Na onde foi passado o veneno aqui nessa beira aqui. E vamos mostrar para vocês. O pé de mamão ali. Inclusive tem um mamão maduro ali. A gente vai estar mostrando para vocês aqui. Aqui foi passado o veneno. O mamão hoje está maduro. Esse já está quase na hora de passar para o padre. Para dentro aí galera. E olha os pezinhos de mamão. Pequeno pé de mamão aí. Carregado viu. Vou mostrar para vocês também aqui na frente. Tem um pé de cachimbo. Bora ali ver se está produzindo. Passarada voando. Passarada voando. Esse aí é o pé de cachimbo. Esse aí é o pé de cachimbo. Quem conhece deixa nos comentários aí. Parece uma abóbora. Olha os flores dele aí. Já cá tem mais flores. E aqui é o fruto dele. E aqui é o fruto dele. Já aqui tem um cachimbo de banana de frito aí galera. Na hora de arrancar. Demora muito para arrancar ele não. Senão vai. O mule engordou demais aí. Ele vai estar e se estoura. Deixar no pé. Banan de frito. Banan de frito. Banan de frito. Banan de frito.